Olá, eu sou Deise Lago, candidata vice-reitora da Universidade do Estado da Bahia. Quero convidar vocês, docentes, técnicos, técnicas e estudantes do Departamento de Serrinha para conhecer nossa proposta, para construir conosco uma universidade mais inclusiva, democrática e autônoma. Conto com vocês no dia 5 de outubro. Legenda Adriana Zanotto